Vamos conhecer a Larissa, uma estudante aqui de Cascavel, que tirou nota máxima em pelo menos duas áreas de conhecimento na prova do Enem realizado no ano passado. O sonho da aluna sabe qual é? Se tornar médica, uma profissional da medicina, curar, trazer conforto, qualidade de vida e pra isso, obviamente, que ela teve que ter muita dedicação. Ela abriu mão, muitas vezes, de muitos rolezinhos, de encontro com amigos, de encontro com a família, de situações ali confortáveis, gostosas, pra quê? Pra focar, pra estudar. E aí você pensa, puxa vida, mas quando a gente fala de focar nos estudos, a gente tá falando de quanto tempo por dia? Ah, se eu ler ali 10 minutinhos, tá bom? Tá bom, claro, já é um começo. No caso da dona Lari aqui, ó, ela debruçou sobre livros, cadernos, por cerca de 6 horas, todo santo dia. Essa dedicação toda trouxe um resultado, que a gente tem orgulho demais de mostrar pra você agora. No gabarito provisório, a surpresa. Larissa gabaritou a prova. Eu fui corrigindo, assim, e todos estavam dando que eu tinha gabaritado a prova. E aí eu fiquei assim, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa não é. Eu falei com o coordenador, né, o João, e com um professor meu, que é bem querido, professor de matemática, e eu falei assim, não é possível, eu sei que não vai ser, tem como, não tem como, porque pra mim, eu sei que ninguém nunca gabaritava nem, né. E quando o gabarito oficial foi divulgado, ela confirmou o excelente resultado. Larissa gabaritou a prova de ciências da natureza e matemática. São 90 questões no total, uma prova longa, e que exigiu muito dos estudantes. Em ciências da natureza eu tava assim, olha, mais de 36, 38 tá bom, sabe, tipo, é mais do que eu tinha feito nos simulados. Foram quase 10 horas de estudo, depois das quase 7 horas de aula, Larissa vinha pra cá nessa outra sala, onde permanecia fazendo exercícios, também revisando conteúdo. Isso tudo fez a diferença no resultado. Não deixei de fazer nada específico, eu só foquei no que eu queria fazer, sabe, então eu sabia que, ah, eu não posso ficar, passar o dia inteiro sem fazer nada, porque não condiz com o que eu quero. A rotina intensa de estudos também foi conciliada com as atividades físicas, o que fez a diferença para que a estudante pudesse também aliviar a ansiedade. Com relação ao bem-estar físico, né, lógico, disposição, e principalmente saúde mental, assim, pra mim foi muito importante, eu falava assim, nossa, eu cansei a mente aqui, né, então lá eu descanso a mente enquanto eu canso o corpo. O Enem é a principal entrada para o ensino superior em universidades públicas, estaduais e federais. São dois dias de provas. Além do conteúdo de ciências da natureza e matemática, que são realizados no mesmo dia, o exame também conta com a prova de linguagens, de ciências humanas e a famosa redação. E nela, a Larissa também garantiu a nota máxima. A expectativa agora é entrar no tão sonhado curso de medicina. Foram muitas lágrimas, muitas horas de estudo, foram muitas coisas envolvidas ali, que realmente, assim, parece que é um alívio, sabe, de ter esse, realmente dar esse passo, sabe, a sensação de, poxa, vou realizar esse sonho mesmo, assim. Em medicina é um dos cursos mais concorridos das universidades, por isso Larissa também prestou vestibular para várias instituições. Mas de todas, tem uma que é a preferida, a Universidade Federal. E para isso, ela vai acompanhar as notas de corte e as inscrições, com a esperança de se tornar a nova aluna da UFPR. Talvez baixa, talvez aumente, mas eu queria passar na UFPR de Curitiba, que eu tenho família lá e a sede, né, mas assim, só pela nota eu já estou feliz, sabe. Oh, meu Deus, a gente não é da família, a gente, eu não conheço, mas é impossível você não se emocionar também, né, pela alegria toda, tanto da Lari quanto da mãe, enfim, da família, todas as pessoas que estiveram ao lado dela aí nesse período de dedicação total. Ela falou aqui da Universidade Federal do Paraná, eita, olha que emoção, tomando um matezinho lá, ó. Ela, o pessoal da Universidade Federal do Paraná também já divulgou, né, o resultado do vestibular, né, já está disponível, inclusive lá no...